Olá, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza e hoje o nosso vídeo é uma resenha de hidratante facial japonês trouxe pra vocês um produto que é uma loção, na verdade, uma loção hidratante com sensorial muito agradável, que tem vários tipos de ácido hialurônico além de hidratar tem ação antidade, vou contar tudinho pra vocês falar como funciona, os benefícios pra pele estou falando da loção Gokodjung da Radalabo e a minha, gente, tá quase no final testei muito, muito pra poder compartilhar com vocês e essa embalagem rende, viu? já vou contar aqui que tem 170ml e eu usei aqui uns 150ml já tá acabando aqui na embalagem vem escrito número 1 em vendas no Japão então vamos lá falar sobre Gokodjung, a loção Gokodjung esse vídeo tá muito vida real tô com essa cara de sono porque acordei faz pouco tempo lavei o rosto, passei um produtinho na área dos olhos e já tô aqui usando esse produto pra minha rotina da manhã usando junto com vocês então vamos lá olha isso gente, é muito fluido é realmente uma loção, ó que textura gostosa, né? é uma textura bem fluida ó, vamos aplicar vai lembrar aquele serum que você tem aí muito levinho muito fácil de espalhar e isso a gente já imaginava pela fluidez do produto você pode fazer assim também, olha coloca na mão né? e aperta assim no rosto mas eu gosto de aplicar massageando por ele ser fluido é muito fácil de aplicar e aí eu gosto de dar umas batidinhas pra fazer aquela massagem agora que eu tô precisando aqui dar aquela acordada, né? já vou aqui, ó acorda, Sissi, pra vida ruim de gravar logo após acordar essa carinha de sono mas depois passa, ó que sensorial maravilhoso é muito levinho mesmo sendo um produto com ácido hialurônico já vou explicar pra vocês tem quatro tipos de ácido hialurônico e geralmente produtos com ácido hialurônico deixa o taque, né? e ele aqui, olha é muito pouco pouquíssimo o taque, ó e daqui a pouco isso desaparece o sensorial na pele é muito bom se você tá chegando agora e não me conhecia eu tenho pele oleosa e tenho 44 anos de idade se você tá chegando agora inscreva-se no canal nós temos mais de 700 vídeos aqui de beleza pra você assistir conteúdo não falta tem playlists playlists de hidratantes playlists de crementidade playlists de protetor solar vai nas playlists porque são oito anos de conteúdo pra vocês olha essa pele, gente quero que você observe agora já para e comenta o que que você achou dessa pele quero saber de você eu tô vendo aqui tô em love mas eu quero saber o que que você achou enquanto você comenta vou te contar algumas coisas sobre Gopo Jun da Radalabo já falei pra vocês que é uma marca japonesa que vende no Brasil inclusive se você quiser comprar tem link aqui embaixo no bloco de informações clique em algum link desse que tá aqui embaixo pra você comprar a marca Radalabo que é uma marca japonesa descreve o produto como um produto com consistência aquosa que atinge as camadas mais profundas da pele com seus quatro tipos de ácido hialurônico de diferentes tamanhos de moléculas e eu gosto muito de pesquisar sobre skincare e é muito legal quando a gente encontra informação de qualidade aqui a Radalabo fala dos quatro tipos o primeiro tipo é o ácido hialurônico fermentado e olha que interessante esse primeiro tipo de ácido hialurônico é uma combinação do ácido hialurônico especial fermentado com lactobacilos usados na produção do sake bodaimoto muito raro no Japão essa fermentação protege a pele de agentes externos e melhora sua barreira pra aumentar a retenção da umidade o segundo tipo é o nano ácido hialurônico a segunda menor molécula de ácido hialurônico da linha Radalabo que possui alto poder hidratante e humectante e por ser uma nanopartícula ela vai conseguir ultrapassar o extrato córneo penetrando mais profundamente na pele o terceiro tipo de ácido hialurônico vai atuar como uma barreira natural que evita a perda de água pela pele e preserva a hidratação um grama desse ácido hialurônico retém até seis litros de água olha só gente estamos falando aqui de ativos muito nobres eficazes estou amando aqui ver essas informações e o quarto tipo de ácido hialurônico é o super ácido hialurônico que possui cerca de duas vezes mais capacidade de retenção de água e além desses quatro poderosos tipos de ácido hialurônico a fórmula também possui ingredientes emolientes e humectantes como a glicerina que possui propriedades hidroscópicas que atraem água e após a aplicação a pele vai ficar macia suave sem deixá-la oleosa ou pegajosa é o que vocês estão vendo aqui gente olhem essa pele e realmente a pele está macia hidratada não está pegajosa um ponto super positivo que merece muito destaque é essa potência da hidratação em um produto loção geralmente a gente tem essa hidratação assim bem potente com cremes né com cremes mais pesados e aqui em uma loção ó loção levinho aguinha fluido faz essa hidratação maravilhosa olha hidratação potente tecnologia quatro tipos de ácido hialurônico para garantir né várias funções que beneficiam a pele pele bonita olhem só aquela aparência de pele saudável de pele bem cuidada gostei muito vou comprar novamente esse produto dura bastante tá gente dura muito eu comprei esse produto ano passado eu quis testar com muito tempo paciência pra trazer aqui pra vocês mas eu comprei foi ano passado muitas vezes na rotina da manhã na rotina da manhã mais rápida agora eu só passo o filtro solar e tô prontíssima não preciso passar mais nada ó mas se você quiser fazer uma rotina mais completa ou tá fazendo na rotina da noite você vem agora por cima com produtos né de texturas mais densas a gente começa com as texturas mais fluidas então esse veio aqui primeiro e depois a gente vem com outros produtos se você tiver usando vitamina C você pode aplicar vitamina C antes desse produto né você limpa o rosto vitamina C vem com a sua loção e depois com filtro solar ou com outros ativos que você tem costume de usar lembrando que tem links aqui embaixo de duas lojas diferentes pra você comprar então quando você compra nesses links você me ajuda com a comissão você também pode ajudar o Dúvidas de Beleza de várias formas aqui embaixo também tá descrito pra vocês como você pode me ajudar como você pode apoiar mais o canal espero que vocês tenham gostado de conhecer esse produtinho que eu testei amei aprovei e quero muito comprar novamente muito obrigada por assistir um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo